Assim como a corça anseia por água Como terra seca precisa da chuva Meu coração tem sede de ti, rei meu E Deus meu, assim como a corça anseia por água Como terra seca precisa da chuva Meu coração tem sede de ti, rei meu E Deus meu, faz chover, Senhor Jesus Derrama a chuva nesse lugar Vem com teu rio, Senhor Jesus Inunda o meu coração Assim como a corça anseia por água Como terra seca precisa da chuva Meu coração tem sede de ti, rei meu E Deus meu, faz chover, Senhor Jesus Derrama a chuva nesse lugar Vem com teu rio, Senhor Jesus Inunda o meu coração Vai chover, Senhor Jesus Inunda o meu coração Vai chover, vai chover Vai chover Vai chover Vai chover Vai chover Vai chover